Com um boot, que a gente chama que não é aquela bota ou aquele cuturno. Você pode usar, mas um boot é como se fosse a ênclo masculina. Sim, aham. Que é super bacana, o homem fica interessante, entendeu? E fica super na moda. E é próprio pra você, tanto sair no final da tarde, no final de semana, quanto na noite também. Legal, então obrigada, Lucas. Eu quero chamar a Karina, que já trocou de roupa rapidinho. Olha lá também esse look bem bélico, bem militar. Esse é Maria Filó, né? Já se alistou ela. A Maria Filó vem com a coleção Santé, né? São os militares franceses. Você pode ver que retrata novamente a história da estampa da cabeça aos pés. Então, tipo, chega daquela proposta de você apenas botar uma estampa na calça e uma básica lisa em cima. Isso continua, ok. Mas a tendência outono e inverno é muito retrato. Esse retrato que você pode usar também é a blusa completa de manga comprida. Esquecer a dobrinha, entendeu? Que todo mundo também usou. E abusar do zíper, entendeu? O zíper está muito em alta. Então, o zíper cromado, o zíper dourado ou prateado, eles estão super valendo. Legal, então. E o que a gente vê que o tecido, apesar de ser uma coleção outono-inverno, é um tecido super agradável, assim, a gente já percebe. Totalmente. Que dá pra usar tranquilamente aqui no nosso tema, né? Então, se você perceber, a aplicação dela, do militarismo na parte de cima, ela é muito salgada. Ela é muito salgada. Entendeu? Então, tipo, você tem essa base de ventilação tanto pra cima quanto pra baixo. Você pode usar a calça mais skinny, mais justa, mais apertada, mas também fica com essa camisaria com detalhes embabados e bordados em cima, mas com muita aplicação moderna, tipo zíperes, dourados, prateados. Enfim, essa é a proposta. Perfeito, então. Obrigada, Karina. Vou pedir pra entrar a Bruna de novo. É, a Bruna continua com a história do verde musgo, né? Verde musgo, é verdade. O verde tá na estação e se você ver em cada look, ele se sobressai, né? Aí a gente tem a proposta de quê? A menina chega pra balada, geralmente nessa tonalidade do inverno, então ela pode tirar o casaco, chegar com um vestidinho básico normal, que é super confortável. Deixa eu pedir pra isso, pra gente ver o detalhe. Pode puxar, hein? Olha só que bonito. Se você ver, você tem o maxi colar, né? Só que ele é aquele maxi médio. Apenas os acessórios cresceram pra baixo, mas ele continua médio em cima. Verdade. Entendeu? Então ele tem um caimento. Aí você tem essa opção de botar... O cintinho da própria roupa? É, da dress. Ah. Então, tipo, você tem essa opção de amarrar na cinturinha de cima cinturada ou deixar cair do solto. Ou deixar ele solto, né? Aí você determina se você quer usar. Ou a encruzinha de plataformazinha, que é interessante. Verdade. Ou se você quiser abusar do escarpão, tirar isso, soltar o cabelo, fica incrível. Legal. Eu quero chamar todo mundo agora pra gente dar mais uma olhada aqui. Porque, na verdade, esses looks e outros e muitos outros vão estar num evento que você vai estar realizando amanhã. Amanhã. Um evento tradicionalíssimo. Isso mesmo. Já faz 11 anos. São 11 anos que você está fazendo? 11 anos. É o Trend Concept, né? Exatamente. O Trend Concept. Agora me explica um pouquinho como é que é esse evento. Então, o Trend Concept, na verdade, ele é um evento que lança coleções. Ele é feito em três edições de estações. Ele é feito outono, inverno, primavera, verão e alto verão. Então ele é feito em setembro, abril e dezembro. E ele tem a denominação de juntar lojas de vários shoppings de Manaus e centros comerciais. Lançar eles em forma de desfile. Então é a apresentação da coleção de cada loja. É, a lançamento da coleção. Na verdade, a gente dá o start na moda em Manaus, porque não existe evento atualmente na cidade acontecendo. Então a gente conseguiu sobreviver no mercado local ao qual não tinha tanto investimento. Então o que acontece? Vai ter desfile de dez grandes lojas. Você já viu aqui uma prévia com Maria Filó, com André Chu, com Elos, as joias do Fabrício Janone, né? E acho que falei todas as lojas, né? Então você vai ver a determinação de coleção amanhã. A Elos, né? Também. É, temos a Elos, Maria Filó, Foro, Fabrício Janone, Dress Chu, né? E as modelos lindas da Mega Moda, os modelos, né? As new faces, os novos modelos do casting da Mega Moda Manaus, que tá com tudo e também participa amanhã do evento. Agradecer ao nosso style, Edinho Serrão, que tá fazendo toda a edição do programa de moda, o Alexandre Prata, que faz a trilha sonora. Entendeu? Eu gostaria de convidar todo mundo que estiver presente, que tiver interesse em moda, fique ao contágio. O evento não é pago. É um evento pra convidar formadores de opinião e pessoas que gostam de moda. A partir de que horas, Rodrigo, amanhã? Às 20h30, lá na Musique Nui. Espero vocês lá também. Rodrigo, quero agradecer tua presença. Volte sempre ao programa dando essas dicas maravilhosas pra gente de moda, viu? Obrigada, gente. Valeu, obrigada. Olha, a gente vai fazer um intervalo, mas é coisa rápida. O som dele, que lança oficialmente hoje aqui no Made in Revista, um CD com MPB da melhor qualidade. Ele veio acompanhado de ninguém mais, ninguém menos que céu do Braga, Roberto Lima. Lembro os bichos vadeando No seu jeito de amar Brincando de amor Brincando Só pelo tom de brincar Aí eu fico matutando No meu jeito de sonhar Com tanta imagem bonita Que desfila em meu olhar Como quem vai bulinando Com receio de tocar O brinquedo do desejo Só pelo dom de brincar De volta hoje às sete e meia da noite na paróquia Santíssima Trindade, no bairro Japim Um acontece a décima terceira edição da Saga do Calvário O tema do espetáculo este ano é a paz da justiça e o esplendor do temor a Deus No ano passado ele veio algumas vezes aqui no Made in Revista, sempre com aquela voz inconfundível De um dos maiores vocais regionais Integrante do grupo Imbaúba também faz o maior sucesso Porque empolga interpretando cantores famosos Ou cantando as belas composições que ele mesmo compõe Sempre bem-vindo aqui, Roberto Lima Muito obrigado, Vila E sempre bem-vindo nosso querido Céu do Braga também Obrigado pela colina Que legal E para a gente falar, lançar oficialmente o teu CD Você já tinha anunciado no ano passado que ia lançar aqui no meio-dia E olha só, promessa é dívida Você está cumprindo, Roberto Pois é, na verdade, lançando em programas de TV É o primeiro, sim Lancei em dezembro no Teatro dos Artistas E foi um sucesso grandioso, graças a Deus Foi muito legal E estamos pela primeira vez na TV apresentando o Olha Já nas Águas do Amor Legal, o Olha Já tem 11 faixas E aí eu quero perguntar do Celdo Porque eu sei que o Celdo também é responsável Tanto quanto você, Roberto Na verdade é uma parceria, uma grande parceria aí Porque são poemas seus, Celdo Que ele musicalizou, não é? Isso, tem poemas que eu não vou publicar Porque a temática sai daquilo que eu tenho desenhado na minha obra Essa questão do amor ribeirinho, né? Por exemplo, tem texto que diz assim Maca boca quando passa, remansosa que nem cobra No som que seu passo dobra Ouço música, vejo graça Então, a poética, muitas vezes voltada para esse olhar Do romance amazônico Do homem paquerando a mulher Tem essa dimensão de a gente achar a mulher Muitas vezes parecida com uma onça Ora com uma cobra Que dá um acosto legal Ora com uma cadela No bom sentido Porque a gente viu muitas cadelas Fazendo amor em plena rua Em liberdade Então, esse jeito de cantar A relação do homem e mulher do interior Eu faço texto de circunstâncias Que jamais serão publicados Porque faz parte do meu fórum de intimidade E aí o Roberto teve acesso a isso Só quero musicar isso Aí surgiu O Olha Já Que são canções muito carinhosas Da relação do homem com a mulher Da paquera, do amor ribeirinho Legal E também tem uma composição tua aqui Receita de Amor Que é a música que vai encerrar o programa, né? Exatamente É uma música que foi encomendada por um amigo meu Que se apaixonou por um macabuca Lá em Alter do Chão E essa música fala desse encontro E dessa paixão Que é uma música muito boa Que eu tenho um carinho muito grande também Nesse disco Legal Vamos falar de agenda Vamos divulgar Você vai estar amanhã fazendo show Véspera de feriado Vai estar amanhã lá na Estrada do Turismo, Roberto? Exatamente No Taberna Bar Que é um bar maravilhoso Um bar que é recém-inaugurado também Ainda não tem nem seis meses E é um lugar muito aconchegante Muito familiar E eu estarei amanhã a partir das 21h30 da noite E cantando música popular brasileira E também composições desse CD Olha Já Legal Então a gente vai encerrar com Receita de Amor Não é isso? Olha, obrigado Agradeço a presença de vocês Voltem sempre, viu? Obrigado Muito sucesso Meio de revista dessa quarta-feira terminar aqui Obrigada pela sua companhia Uma ótima tarde E a gente se vê amanhã Meio de em ponto Vamos, hein? Até lá Como começa uma história de amor É na mistura É na mistura carinho e paixão Junta-se a brisa do entardecer Mas a paisagem de altar do chão Simples pedido de uma oração Todo desejo que em nós já se fez Todas as rimas de uma canção Pro nosso rio Pro nosso rio transbordar de vez E a gente se fez Tee eee a leia 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 LEIA